Música Olá, está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra assuntos que são destaque no Parlamento Municipal. Veja agora as manchetes deste fim de semana. Legislativo e curso de jornalismo da UPF firmam parceria para exibição de conteúdo educativo na TV Câmara. População do bairro São Luiz Gonzaga busca alternativas para reduzir a criminalidade. E ainda, em grande expediente, vereador Fernando Rigon cobra mais participação da sociedade nos debates políticos. Com seis horas diárias de programação, a TV Câmara está sempre em busca de novidade para atrair os telespectadores. Além da cobertura política, o canal também exibe uma série de entrevistas sobre assuntos de interesse coletivo. Mas para que isto aconteça, contamos com uma equipe de profissionais comprometida com a imparcialidade, além do apoio de várias entidades. Agora, mais uma grande parceira passa a fazer parte do nosso time de comunicadores. Estamos falando da Universidade de Passo Fundo, que firmou um convênio com o Legislativo. O termo de compromisso permite que programetes educativos produzidos pelos acadêmicos da UPF sejam exibidos no canal. Desta forma, a TV Câmara ganha mais um parceiro importante no desafio de informar os passofundenses. O material do Núcleo Experimental de Jornalismo tem uma linguagem dinâmica e será veiculado nos intervalos. A coordenadora do curso, Maria Joana, revela os temas abordados nos primeiros vídeos. O bom de trabalhar com jovens é que eles sempre estão trazendo coisas diferentes, novas, que eles buscam e daí se empolgam. Então, por exemplo, a gente tem conteúdo do Telecidade, que é um conteúdo que tenta mostrar aos moradores, as pessoas que têm história, não só aquelas pessoas que já aparecem, que são retratadas sempre pela imprensa, mas outras pessoas que constroem as histórias dos bairros, enfim. Então, esse é um dos programetes. O outro foi um conteúdo que a gente pensou em especial para a jornada agora, que é esse Minha História na Jornada, que é pensar aquela coisa de... Como vamos falar da jornada? Bom, vamos pegar as pessoas que fizeram a jornada acontecer, né? Tem um terceiro conteúdo, o Interprograma, que tem a ver com o cinema, que é ligado ao ponto de cinema, que é um programete muito forte que a gente já tem ali e que há muito tempo já trabalha e tem uma relação forte com a comunidade, assim. E o quarto é esse Interprograma do Com a Palavra, que fala do aniversário do município. Foi um especial que a gente está fazendo, então, para falar dos 160 anos de Passo Fundo, né? Dando palavra a quem faz a história da cidade. Claro que esse é um conteúdo inicial que a gente vai estar, a partir de agora, enviando para a TV Câmara e que podemos lançar outros, enfim, estamos abertos para continuar essa parceria. O presidente do Legislativo, o vereador Patrick Cavalcante, ressaltou que a parceria busca estreitar a relação dos vereadores com o meio acadêmico. Por isso, a UPF, como formadora de conhecimento, merecia um espaço no canal da comunidade. Quando assumimos a presidência da casa, uma das ideias que nós tínhamos, então, de trabalhar uma proximidade ainda mais da Câmara, da Casa do Povo, com o povo, com a comunidade de Passo Fundo. Entre diversas parcerias que nós temos aqui, já com o CMP, com o Simpasso, com a Agenda 21, faltava nós buscarmos uma parceria também com a questão, com os alunos, né? Com o setor acadêmico do Espaço Fundo, já que é uma cidade voltada com o seu polo regional na saúde, na educação. E falando em educação, nada como ter uma referência na nossa UPF. Então, como fui aluno da FAC, trabalhamos com a nossa comunicação aqui, então, de buscarmos uma nova atração para a nossa TV Câmara, né? Que nós fizemos algumas alterações de grade, nós fizemos alteração de cenário, mas queremos também ampliar ainda mais para que o telespectador, quem acompanha a programação da TV Câmara, pudesse também ficar entertido com um pouquinho da história da nossa cidade, na jornada de literatura, da história individual de cada pessoa, né? A gente vai poder acompanhar histórias muito bonitas aqui, nosso amigo Carmo, do BOX, tem a sua história que vai ser apresentada também. O reitor José Carlos Carles de Souza, parabenizou a mesa diretora e a TV pela iniciativa de valorizar o trabalho da UPF e dos futuros profissionais da comunicação. Nós temos absoluta certeza que esta parceria firmada entre a Câmara de Vereadores de Passo Fundo e a Universidade de Passo Fundo, através da Faculdade de Artes e Comunicação, para a divulgação dos trabalhos, dos programas que são realizados pela NextJor, pela área experimental de jornalismo, vai sim trazer uma contribuição muito importante em termos de qualificação, de programação e contribuir para que a população passo-fundense fique cada vez mais informada. Lá na Universidade nós temos fomentado muitas e muitas notícias, que agora poderão também ser contadas através do sinal da TV Câmara. Então, para nós é uma alegria muito grande de poder contribuir nesse processo. E para os nossos alunos é fundamental, porque é mais um espaço que eles têm para disseminar os conteúdos que eles produzem. Tudo isso que está aí é produzido, apresentado pelos alunos do curso de jornalismo, com supervisão de professores e com apoio técnico de funcionários. Mas é produzido por eles. Então, para eles é uma motivação maior para se envolver nos projetos. E o arquivo de notícias mostra para você que está em casa o conteúdo que já está sendo veiculado no Canal 16. Acompanhe o vídeo de divulgação produzido pelo NextJor. Em 2017, não desgrude da TV Câmara, porque a parceria do Núcleo Experimental de Jornalismo da UPF com a Câmara de Vereadores traz muita coisa boa por aí. Topam o cineminha aí? ...tão sem dificuldades e o escritor ficará com o dinheiro seguro. Na TV Câmara tem dicas, análises e comentários de tudo o que rola nas séries e nas telonas. Se falamos aqui sobre o audiovisual, por que não falar de séries e seriados? Então prepara a pipoca e vem curtir o Drops de Cinema. Vamos comemorar o aniversário de Passo Fundo. Foi uma mudança fantástica. Os 160 anos da cidade, lembrados por quem viveu aqui. 174 mil habitantes. É o Com a Palavra. Em ano de jornadas literárias... ...nada melhor do que voltar um pouco no passado. Uma menina de 15 anos, estudante do magistério, se dá a encontrar Mário Quintana. As lembranças de quem viveu momentos inesquecíveis na Jornada Nacional de Literatura. Então as minhas lembranças da jornada, elas também remetem a 2005. Minha história na jornada. Cada morador de Passo Fundo tem uma história diferente para contar. Aham, criar quatro homens sozinha. E aí, moramos aqui no centro há um determinado tempo. Você vai conhecer essas pessoas no Eu Moro Aqui. Agora, você tem vários motivos para ficar ligado na TV Câmara. Com tanta novidade assim, ninguém vai ficar de fora. Ficamos por aqui. Boa maratona para você. E a seguir, Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio é inserido no calendário oficial do município. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vem do desmatamento. Nos últimos cinco anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. O vereador Fernando Rigon utilizou o grande expediente em sessão plenária para cobrar da sociedade mais participação nos debates políticos. O parlamentar também fez um balanço do primeiro semestre na Câmara Municipal. O trabalho no Legislativo tem proporcionado grandes experiências ao vereador de primeiro mandato. Por isso, novamente, Rigon agradeceu o apoio popular. Mas também aproveitou para cobrar mais envolvimento da comunidade nas audiências da casa. Nós temos uma comissão de cidadania e direitos humanos e também participamos dos outros eventos, nas outras audiências públicas, do PPA, por exemplo, que é onde se verifica o orçamento que vai ser gasto nos próximos quatro anos. E a grande decepção nossa é com a participação. Nós tivemos, no último do PPA, nós tivemos duas pessoas participando. Então, assim, se fala-se muito, se critica-se muito a atuação dos vereadores. Mas a população, ela também tem que, a população organizada, os sindicatos, os empresários, as entidades de classe, elas têm que se fazer presente e nos dar o direcionamento. Eu sempre digo que o vereador, ele é o representante, mas os encaminhamentos que ele faz é o que vem das demandas da comunidade. O parlamentar fez ainda uma prestação de contas do início do mandato. Em seis meses, seu gabinete realizou mais de 500 atendimentos, protocolou 110 pedidos de providências, seis indicações e um projeto de lei. A matéria que obriga o recolhimento de veículos abandonados nas ruas foi vetada. Mas o importante é que, na prática, já foram percebidas algumas mudanças. A imprensa divulgou como um projeto muito bom, né, e que vinha a limpar um pouco a cidade. E as pessoas que estavam com os carros, assim, abandonados, atirados, muitos deles fizeram o recolhimento. Então, já bastou, já foi importante, né. Então, a gente ficou sabendo hoje pela manhã do veto total ao projeto. Mas, caso a Câmara mantenha o veto, nós faremos uma indicação, porque o Executivo cria a lei, né, que são importantes, mostrou que as pessoas que estavam com erro, que estavam deixando os carros abandonados, se atentaram para o fato e deram providência, providenciaram o recolhimento dos mesmos. Então, acho que vai ser uma bela indicação, porque o Executivo manda para a Câmara um projeto semelhante. Das indicações, o vereador destacou uma que precisa ser atendida de forma urgente pela Prefeitura. Trata-se de um pedido para que os terrenos baldios sejam identificados. A medida deve facilitar a fiscalização realizada pelo Poder Público. Esses terrenos estão cadastrados na Prefeitura com o número do lote. Então, nada mais justo que o proprietário identifique o seu terreno, para que possível, depois, a localização dos mesmos pelo setor da Prefeitura que faz a limpeza, ou até mesmo para a notificação. Até porque são muitos transtornos para os moradores da região. É, e o que a gente sempre tem que ter? Há o lado no número tal, né? Então, nós identificamos o terreno, nós identificamos o do lado, né? Então, nós temos que passar a identificar, porque eu acho assim, não somos contra a especulação, não temos contra as pessoas que têm dinheiro e investem na compra. Mas o que nós queremos é uma cidade limpa, e principalmente que o vizinho não pague, através de mordida de insetos, né, de bichos peçonhentos, pague com a saúde pelo desleixo dos moradores. 10 de setembro é lembrado mundialmente como dia de combate e prevenção ao suicídio. Um movimento chamado de Setembro Amarelo também foi criado para debater o tema. Agora, a data será inserida no calendário oficial de Passo Fundo. O projeto de lei de iniciativa do vereador Márcio Patussi foi aprovado por unanimidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, cerca de 1 milhão de pessoas cometem suicídio. Por isso, o presidente da Associação do Planalto Médio de Psiquiatria defende a importância de debater o assunto. Nós temos uma cultura que não permite falar no suicídio, e falar sobre o suicídio é a maior prevenção. Então, a ideia é que a gente consiga oficializar o Setembro Amarelo como mês de prevenção ao suicídio, que já acontece isso em outros lugares do mundo, e o dia 10 de setembro como dia municipal de prevenção ao suicídio. O médico explica que a intenção é que sejam realizadas ações de conscientização durante todo o mês. Onde se possa ter palestras, atos públicos visando a prevenção e a conscientização, nós sabemos que as pessoas que cometem suicídio, em torno de 70% dessas pessoas, elas procuram algum profissional da saúde seis meses antes de se matar. Então, a possibilidade da rede pública, a possibilidade das pessoas reconhecerem sintomas, é uma forma de prevenir. Nós temos uma tentativa de suicídio a cada três segundos no mundo. E a cada 40 segundos, uma pessoa consegue cometer suicídio. Isso é um dado alarmante, porque é uma forma de morte, a gente fala em muita morte por violência, pelo trânsito, e a gente acaba não falando sobre o suicídio, que é uma causa de morte de jovens, a violência como um todo é uma forma de morte de jovens, e que seriam totalmente preveníveis no sentido de tratamentos, de busca de atenção e possibilidade de organizar redes de tratamento para a prevenção de suicídio. A média anual do país é de cinco óbitos por suicídio a cada 100 mil habitantes, enquanto a média municipal é de 12 mortes para 100 mil. Por isso, o vereador aponta para os índices alarmantes e quer difundir a preocupação sobre o tema para toda a comunidade. O Passo Fundo tem índices de suicídio que extrapolam a toda e qualquer média nacional. Então, nós fomos procurados por representantes da Associação do Panalto Médio de Psiquiatria, que é afiliada à Associação Brasileira, e que tem revelado uma preocupação, e não só isso, mas também se colocado à disposição em efetivar campanhas de prevenção, campanhas informativas, orientando muitas vezes a população sobre as causas do suicídio. Então, o que nós queremos com esse projeto de lei é definir, no dia 10 de setembro, como setembro amarelo, uma data que vai permitir com que ocorra o envolvimento dos setores públicos com os médicos, e que a gente consiga, então, difundir na população de Passo Fundo essas preocupações, e quem sabe, com essas campanhas, obviamente, reduzir muito esses números que são preocupantes aqui na nossa cidade. E depois do intervalo, o vereador Luiz Miguel denuncia descaso do poder público com o Distrito Industrial do bairro Leonardo Ilha. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Confira no verso do Certificado de Alistamento, a data e o local para comparecer à seleção. É a oportunidade de aprender novas atividades e se preparar para o futuro. Ministério da Defesa. Governo Federal. A União faz a força. Pensando nisso, moradores de um grande bairro de Passo Fundo estiveram reunidos para debater a segurança pública. O encontro com autoridades da área foi intermediado pela Câmara Municipal. Os detalhes na reportagem. A reunião busca alternativas para reduzir a insegurança que cerca o bairro São Luís Gonzaga. Uma das preocupações envolve a comunidade escolar do CIEP, que só no primeiro semestre registrou três casos de violência. O diretor sírio lembrou das ocorrências que chocaram professores, pais e estudantes. O ideal para a segurança da nossa escola seria um policial permanente aqui ou um guarda-armado. Porque aí sim ele dá o respaldo e resguarda as vidas que aqui circulam. Porque nós estamos reféns e à mercê de qualquer momento isso vir a ocorrer de novo. Haja visto que em um ano nós tivemos três grandes ataques. Dois furtos de carro, um então com o menino sendo levado junto e uma outra oportunidade, duas rodas de um carro de uma professora sendo furtada. Então nós estamos sim vulneráveis e sendo mercê da criminalidade. O vereador Evandro Meirelles, que é morador do bairro, decidiu mobilizar as autoridades para que juntas encontrassem uma solução para a criminalidade. O parlamentar disse que nem dentro de casa a população se sente segura. Sem contar o que anda acontecendo nas casas dos moradores. Delinquente entrando, furtando, furtando televisão, furtando celular, bolsas. Teve um fato de uma moradora nossa aqui que todo o seu salário foi roubado por um delinquente. Então está acontecendo muitas coisas aqui no nosso bairro. Então hoje nós provocamos essa reunião com as nossas autoridades competentes. Brigada Militar, Secretário de Segurança Pública, também a SUSEP. Nós como representante do povo, como vereador. Para que nós conversemos com a nossa comunidade, vejam o que está acontecendo e que possam acontecer medidas protetivas para a nossa comunidade aqui no nosso bairro São Luiz Gonzaga. O comandante da Brigada Militar discorda que haja aumento no número de crimes no bairro São Luiz Gonzaga. Conforme o Major Paulo César Carvalho, o caso de roubo seguido por sequestro é atípico. Ainda assim, o policiamento foi intensificado na região. As estatísticas aqui estão dentro de um padrão, a gente já analisou as estatísticas e com a ideia de trazer uma sensação de segurança para a comunidade, nós aproximamos mais as viaturas. Nós já estamos com inúmeras visitas do Núcleo de Policiamento Comunitário aqui na escola e continuamos fazendo o nosso trabalho. Tanto que as estatísticas desse semestre foram menores as ocorrências dos índices criminais do semestre passado. O presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, vereador Márcio Patussi, acredita que é preciso ampliar o sistema que inibe a ação dos bandidos. O próprio vídeo monitoramento, que já tem um ponto aqui no bairro, pode ser invocado como algo para sua ampliação, algumas medidas que também a escola pode vir ajudar. Então toda essa nossa conversa aqui vai ser bastante proveitosa nesse sentido. Ou seja, buscar alternativas com as forças da Brigada Militar, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e também da comunidade. Nós que presidimos a Frente Parlamentar, nós temos na medida do possível buscado atender nessas reivindicações e também cobrar dos órgãos de segurança sua responsabilidade em relação à segurança do espaço fundense. Na escola, de forma emergencial, algumas atitudes já foram tomadas para amenizar o problema da insegurança. Por exemplo, agora a gente tem guarda de dia, manhã e tarde, porém, aí nos retiraram guarda da noite, que é ainda uma solicitação que nós fizemos, foi dado com uma mão e retirado com outra. Então a gente solicita aos poderes que olhem, a gente já em outras oportunidades já falou o carinho que tem que ter pela escola São Luiz Gonzaga e pelo bairro São Luiz Gonzaga, que ele é diferente de todos, porque nós temos aqui um diferencial que nós vivemos e estamos entre dois centros de repressões, que é a casa e o presídio. Então o bairro São Luiz não é igual a nenhum outro bairro, ele tem um diferencial, sim, e tem que ser olhado pelo poder público com esse diferencial e tem que ser feito essa análise quando se olha para a segurança pública. Com certeza, a angústia ainda permanece, ela não desapareceu dos alunos, da comunidade, dos pais, dos professores. E toda a angústia na nossa análise, ela adevem do desamparo. Realmente o fato do CIEP estar muito próximo das casas de detenção deixa em alerta a comunidade. Teria um presídio para ser construído durante o ano passado, já na região de Carazinha, e que acabou dando um problema de orçamentário no aspecto de construção. Mas já teve uma reunião na Câmara de Vereadores, a qual participei também, com a representação da segurança pública da Assembleia Legislativa, e onde está sendo encaminhada uma solução, uma construção do novo presídio em outro local apropriado. Temos que lembrar que o presídio, quando foi construído, na verdade não era uma área urbana. Então, aos poucos, a vinda da comunidade acabou se criando uma área urbana em redor do presídio. Então, hoje o presídio já não está num local apropriado. O secretário de Segurança disse que o município está fazendo sua parte para proporcionar mais tranquilidade aos passofundenses. Entre as medidas, citou melhorias na iluminação, revitalização de praças e a compra de novos ônibus equipados com câmeras de vigilância. João Darcy Gonçalves da Rosa falou que mais ações estão sendo estudadas. Vamos conversar agora com os professores, com os pais, para ver o que a gente pode melhorar. Nós já temos aqui um vigilante que está trabalhando pela parte da manhã e pela parte da tarde. Tivemos uma solicitação agora de uma professora que também precisa à noite. A gente vai analisar, ver a possibilidade de também colocar alguém à noite para fazer esse trabalho. Mas, enfim, através de uma conversa, para ver o que é possível fazer. Porque nós não podemos nos comprometer totalmente porque nós temos outros locais da cidade que também precisam do vigilante. Mas, enfim, num todo, a questão da segurança está sendo olhada. Agora nós temos o projeto do vídeo monitoramento que nós estamos encaminhando e que possivelmente a gente possa estender até a escola. Vamos ver as questões técnicas, vamos analisar se é possível. Se for possível, a gente vai fazer isso. O vereador Luiz Miguel Chaz é o atual presidente da Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento. Por isso, o parlamentar foi até o Leonardo Ilha para averiguar o descaso da administração com o Distrito Industrial do bairro. Quero apresentar principalmente aos colegas novos da Câmara dos Vereadores, aos colegas vereadores, que eu acho que muitos dos colegas que estão aqui hoje ocupando uma cadeira na Câmara não conhecem o berçário aqui do bairro Leonardo Ilha. Esse berçário foi construído onde, em administrações passadas, já foram ocupados por mais de dez pequenas empresas. E hoje, que a gente vê um abandono, a gente está vendo aqui o descaso com o dinheiro público. As imagens registradas pela TV Câmara confirmam a denúncia. Nos últimos anos, os pavilhões estão sem atividade e à mercê de vândalos que destruíram parte do patrimônio público. Um grande desperdício de recursos e espaço. A filha de seu Claudir, por exemplo, tem a sede da empresa alugada a poucos metros do distrito, às margens da rodovia 153. Está aí, parado, que pode gerar renda para o município. Está ali, e o pessoal pagando aluguéis absurdos. O exemplo está a minha filha ali, que está aqui na frente, podia usar isso aqui com aluguel mais em conta. Quanto que a sua filha paga de aluguel hoje e empregos que ela gera? Ali eu acho que é uns 3, 4 mil que ela paga de aluguel. gera 2, 3, 4 empregos, mas a tendência é subir, gerar mais emprego. A oficina mecânica da família de Christian é outro empreendimento que poderia ser transferido para um dos prédios desocupados. Nós temos uma oficina aqui, e olha o estado que está aqui, está depedrado, totalmente depedrado, sujeira. A gente liga para a prefeitura vir aqui, eles não vêm. Aqui, a iluminação pública, que é um descaso que, nossa senhora, não tem condições. E dinheiro público, nós paguemos o imposto, o que é feito? Não é feito nada. Então, nós precisaríamos de um local para nós aí também. E isso dali se adequa muito para nós, porque é uma microempresa, então local ali é para nós mesmos. Seu Gilmar conta que a estrutura já esteve em pleno funcionamento, com diversas empresas e gerando muitos empregos. Cada empresa de 10, 12, 15 funcionários, que tinha empresa de metalúrgica, tinha empresa de fazer almofadas, travesseiros, e outras em geral, que tinham nesses espaços aqui, que estão abandonados hoje. Isso nas gestões anteriores, duas gestões atrás, era todo ex-ocupado, dos dois lados, que não é só o lado de cima, aqui é o lado de baixo também, são várias empresas que teriam localização aqui. A situação do distrito preocupa toda a vizinhança. O vereador Luiz Miguel conversou com várias pessoas, que foram unânimes ao cobrarem do município a recuperação do espaço. Teria que ser utilizado para alguma coisa, mas a prefeitura simplesmente fechou, e está ali cheio de mato, abandono, tem o pessoal que vem ali fumar crack, fumar maconha, então isso de noite, tu vê o pessoal passando na rua, sabe, então é crítico a situação. Se não é o pessoal da rua fazer, se juntarem para limpar os lixos dali, a prefeitura não vem limpar, está tudo deteriorado, isso aí ajuda, estão quebrando os brasilites, é perigoso também os assaltos que estão tendo também, invadindo ali, e cada vez mais deteriorando, ninguém vem, tinha empresas ali, tiraram, que era bom para gerar emprego, isso aqui para o nosso bairro, e agora está desse jeito, desocupado, e só juntando lixo e mato, porque até a rua, muito escura a nossa rua também, não tem que trocar os postes, e não trocar as lâmpadas, está muito escuro a noite, então a gente não tem segurança, nem para chegar em casa a noite, dependendo do horário. um lugar que poderia estar abrigando várias empresas, já foi abrigado em outras administrações, mais de 10 pequenas empresas, hoje não estão mais aqui, não entendemos se é falta de licitação, eu acho que, acredito eu, que falta de procura por pequenas empresas de Passundo, não é, até hoje a gente ouviu aqui duas, três pessoas, que tem empresas pagando aluguel aqui próximo, gerando emprego, e não conseguem um lugar do município, que é aqui no berçário do Leonardo Ilha. O distrito industrial do bairro Leonardo Ilha, fica na rua Dionísio Lângaro, mas o abandono do local, não foi o único problema relatado pela comunidade. E o nosso trevo aqui, a nossa saída aqui, que só tem uma saída, com segurança, que seria a da rótula ali em cima, então nós que moramos lá embaixo, nós temos que fazer toda a volta, vir aqui para sair no trevo, então eu acho que o poder público, teria que dar mais atenção, ao bairro, porque é um bairro industrial, é um bairro grande, crescendo, bastante empresas que tentam se localizar em Passundo, mas os espaços são mínimos, e uns espaços abandonados aqui, por parte da prefeitura, por parte do poder público. Vamos entregar essa imagem, essa matéria, ao secretário de desenvolvimento do município de Passundo, para que, para sabermos se existe ou não, a possibilidade da viabilidade, deste lugar do município, ser ocupado por pequenas, médias, ou uma grande empresa, aqui no bairro Leonardo do Ilha. E nós encerramos o arquivo de notícias, com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia, e uma ótima noite! Música Música Música